Fala galera! Neste vídeo você vai se surpreender após eu falar pra você sobre o que consumir o cacau em pó todos os dias pode fazer com a sua saúde. Você tem o hábito de consumir cacau? Ou você consome o cacau apenas do achocolatado, do chocolate ao leite, aqueles que são riquíssimos em açúcar e em caloria? Será que não vale a pena você trocar? Fica até o final desse vídeo que eu irei te convencer a como e por que trocar, substituir o achocolatado, parar de consumir o chocolate ao leite e passar a consumir o chocolate 70%, 80%, 90% cacau ou ainda o chocolate em pó 100%. Antes disso então se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, ative o sininho pra você ser o primeiro a receber as notificações e obviamente você será ajudado e você ajudar as pessoas pelas quais você ama. Pois bem, este vídeo ele é muito bacana, agora fica até o final que eu irei comentar algumas coisas, né? Algumas coisas surpreendentes que você não encontra em qualquer canal, porque aqui eu passo pra vocês informações mastigadas. Agora, o que é bacana? Tem um estudo, uma evidência científica, que os caras fizeram o que? Estudo americano, né? Eles pegaram e avaliaram mais de 21 mil pessoas entre homens e mulheres e aí eles observaram o que? Quem consumia a maior quantidade de cacau, ou seja, contendo flavonoides e epicatequina e catequinas, que são substâncias naturais e as responsáveis pelos benefícios que eu vou falar pra vocês, observaram o que? Que essas pessoas tinham uma melhora da saúde. E aí nós temos que saber interpretar. Por quê? O que eles observaram foi o quê? Que, sabe aquelas pessoas que têm diabetes, alta taxa de açúcar no sangue, colesterol alto, deslipidemia, excesso de peso, seja homem ou mulher, idoso, mulher na pós-menopausa, mulher que tem síndrome de ovale policístico e sim. O que eles observaram nesse grande número de pessoas? E eles acompanharam esses indivíduos por 3 anos e meio. Então olha só que bacana. Imagina você estar na consulta com o nutricionista, né? Vamos colocar a situação. Eu sou nutricionista, você está na consulta comigo e eu acompanho você há 3 anos e meio. E o que nós observamos foi o quê? Que você passou a consumir o cacau, ou seja, chocolate, 70%, 80%, 90% cacau, ou o cacau em pó, 100%. E eu tenho outras pessoas no consultório, por exemplo, que não tomaram cacau. E aí eu começo a acompanhar vocês por 3 anos e meio. E aí o que esse estudo observou? Que as pessoas que têm o hábito de consumir, então, cacau, seja em chocolate ou em pó, eles observaram o quê? Que o risco de morte por doenças cardiovasculares, ou seja, obesidade, diabetes, hipertensão, ou algum problema vascular, por exemplo, derrame, AVC, foi 27% menor. Então, ou seja, a chance de você consumir cacau e ter doença cardiovascular é reduzida, morrer por isso é reduzida em 27%. Então, olha só, só o fato de você consumir alimentos contendo cacau. Aí você vai falar... Ah, mas Gustavo, é muito ruim, eu gosto daquele chocolate ao leite. Meu, joga fora chocolate ao leite, não consome mais. Ah, eu gosto de achocolatado. O achocolatado, aquele que você mistura com leite, tem cacau? Tem, mas é baixíssima a quantidade, porque ele tem grande quantidade de açúcar. Nem gosto de cacau ele tem. Então, a Páscoa chegando aí daqui a uns tempos, em abril, o que é legal? Prefira chocolate 70, 80 ou 90% cacau e substitua urgentemente o chocolate ao leite ou achocolatado para o chocolate em pó 100% cacau. Como que você pode consumir? E o que os estudos mostram? 30 a 50 gramas de cacau 100% todos os dias. Você pode tomar com leite, pode colocar numa preparação, na sua vitamina, usar como pré-treino, como pós-treino. Inclusive, tem vários estudos mostrando que o consumo de cacau, seja o tablete de chocolate 40 gramas, dele 70% cacau. Ou o cacau em pó 100%, em torno aí, então, de 30 a 40 gramas. O pós-treino está associado com uma mais rápida recuperação muscular após o exercício. Então, ou seja, isso vai fazer com que você, por exemplo, você treinou hoje musculação, crossfit, corrida, seja o que for. E você vai treinar no dia seguinte pela manhã, porque você não vai poder treinar à tarde. Ou seja, em menos de 24 horas, você já vai treinar de novo. Então, no outro dia, você vai se sentir menos cansado. Então, olha que dica bacana. Não é bacana? Por isso que eu falei, para você ficar até o final desse vídeo, que eu iria comentar sobre isso. Existe o melhor horário para consumir o cacau, seja em tablete ou em pó? Não existe o melhor horário. Mas algumas evidências mostram que pós-treino, ou meio da manhã, logo a hora que você acorda, ou antes de dormir, está associado com grandes benefícios. E são aonde que nós vemos no dia a dia, aonde as pessoas, tantos pacientes, ou algumas pessoas que têm algumas doenças, gostam e têm um paladar mais gostoso. Por quê? Aquele momento que você sabe, sabe? No pós-almoço, ou pós-jantar, que você está com vontade de comer algum doce, você consumir, por exemplo, uma banana, colocar cacau em cima, mexer, colocar ali 30, 40 segundos no micro-ondas, vai funcionar como uma deliciosa sobremesa. Outra forma que você pode consumir, abrir o maracujá, e colocar ali em torno de 30, 40 gramas de cacau em pó. Isso que dá mais ou menos aí, duas colheres de sopa de cacau, por exemplo. E você vai matar a vontade de consumir doce, vai treinar o seu paladar a reduzir cada vez mais o consumo de doce, e você vai se sentir muito mais saudável, pode até melhorar também a sua defesa antioxidante, reduzir um pouco o apetite. E o melhor de tudo, repito, vai treinar o seu paladar a reduzir o consumo de açúcar. Espero que vocês tenham gostado. Envie esse vídeo para as pessoas que gostam de açúcar, que precisam trocar o chocolate ao leite e o achocolatado para consumir cacau. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até logo. Um grande abraço e até logo.